Doutor, eu queria saber, porque agora a FIFA autorizou durante o restante do ano, nas competições, cinco substituições durante o jogo. Eu queria saber para vocês, jogadores, o que é que vocês pensam dessa nova regra para esse resto de temporada? Porque quem estiver no banco vai ter mais chance de entrar, deixa o time com mais gás, já que vão entrar mais jogadores. O que é que você pensa como jogador dessa nova alteração de regra que a FIFA colocou? É muito bom, é muito bom para quem está no banco, acho que tem uma esperança a mais de entrar no jogo. Até mesmo para o grupo, para o time que está jogando, tem um gás a mais. Então, acho que foi válido também, essas substituições vão ser muito boas.